Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje eu vou comentar um assunto aqui muito triste que na verdade mexeu muito com o meu emocional. Eu imagino o pessoal envolvido como deve estar. Eu quero falar para vocês sobre o canal Nordeste é Vida, sobre o casal Notícia que são os mesmos, é sobre a morte que aconteceu no canal. Quem assiste o canal sabe do que estou falando, mas quem não assiste com certeza vai dar uma passadinha lá para ver a tamanha tristeza, a tamanha desgosto pessoal. É muito triste saber que quando você pensa que algo está dando certo, de repente as coisas desandam dessa forma que mexe com o emocional de todo mundo. Eu estou falando do criatório de peixes do Nordeste é Vida. Para quem não sabe, eles têm um criatório de peixe, tilápia. Pessoal, é algo grande, é um poço para 3.500 peixes, mas só aqui tem um detalhe, eu não vou saber explicar muito, mas se você passar no canal, você vai ter todas as informações. Para quem tem ali um poço daquele, eu vou chamar de poço, um criatório de peixe daquele. Tem muito trabalho pessoal, porque tem que ter cuidado com a água, tem que ter cuidado com o oxigênio, algo que tem que ser feito diariamente. Então, foi a questão de falta de oxigênio e mudança de água, é que fez com que, pessoal, os peixes morressem. Ah, é muita tristeza, é muita tristeza você vendo essas coisas acontecer. A gente sabe que o Edivan e sua esposa é um casal que corre atrás, tem uma família grande, mas eles não param, constantemente ali trabalhando e, de repente, pelo fato de querer ter algo melhor na vida, poder cuidar melhor da família, é um corre-corre tão grande que, de repente, não pode nem dar o cuidado ali para os peixes da forma que precisava, porque tem que estar presente todo dia para poder observar o que está acontecendo ali, né? Mas, infelizmente, como diz o Edivan, pelo fato do corre-corre, ele não tiver a oportunidade de ir lá para poder trocar a água, mexer com oxigênio, algo assim, e, de repente, quando chega lá, o desastre, aquilo que mexe com o emocional de todo mundo. Agora, a gente fica de cá imaginando. Como é que esse pessoal agora vai trabalhar numa situação dessa? A gente sabe que a gente precisa de ter experiências na vida para saber aonde a gente quer chegar. E, agora, eu tenho certeza que, com isso, a Edivan, a Dayane, eles vão saber que precisa de um cuidado melhor ali com os peixes. Mas, a gente agradece a Deus porque o Senhor vai dar, com certeza, sabedoria a eles para poder seguir em frente. Porque, imagina, se eles tivessem, ao invés de um poço de peixe, tivesse mais, como é que seria para a vida deles? E a gente sabe hoje que a mão de obra está muito difícil. Tem que ser algo que é fiscalizado por eles mesmo. E tem que se arrumar alguém, tem que arrumar alguém que seja tão responsável quanto eles, para poder fazer esse trabalho, realizar esse trabalho. Mesmo assim, eles têm que ficar ali fiscalizando. Porque não pode deixar na mão de qualquer pessoa. Sinceramente, eu vou dizer para vocês. Vocês têm que passar por lá para ver a tamanha tristeza, a tamanha dor de ver a Edivan ali dentro daquele poço, tirando os peixes que estão mortos. Peixe grande, peixe de quilo. Passa por lá, pessoal. Dá uma olhadinha e vê a situação desse casal. Porque a gente sabe que eles são batalhadores. Eu, sinceramente, eu de cá não sei como é que eles conseguem dar conta de tanta coisa. Canal 1, canal 2, canal de filhos, casa, comida, sustentos, filhos, família, o que... Olha, sinceramente, eu tiro o chapéu para esse casal. Porque é um corre-corre muito grande. E a gente vê constantemente eles ali, felizes, transmitindo as boas, né? E ainda tentando realizar a ação social, ajudando outras pessoas. Eu, sinceramente, eu tiro o chapéu para esse casal porque é muito... Tem que ter muita energia. Tem que ter muita disposição para realizar tanta coisa. Sem falar da criação dos filhos. Que não pode ser cuidado de qualquer maneira. Tem que ter um cuidado especial. Eu, sinceramente, não sei como eles dão conta de tanta coisa. Mas passe por lá que vocês vão dar uma olhadinha. E também dando uma força, né? Se você ainda não é... Não é seguidor do canal. Então, vão lá. Segue o canal. Comenta, compartilha. Porque vale a pena. É o meu conteúdo. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.